Olá, galerinha do meu canal! Hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer um morceguinho para essa festa de Halloween. Então, vem comigo! Olha, gente, esse morceguinho vocês podem fazer de cartolina, EVA... Mas esse daqui, ó, que eu tô fazendo, é uma película que sobrou aqui em casa, né? Que minha mãe comprou e nós utilizamos ele, né? Aí, sobrou um pouquinho e a gente guardou, né? Porque é sempre bom guardar e a gente utiliza. Gente, eu vi algumas fotos na internet. Aí, eu fui olhando, né, e fazendo isso aqui. E aí, né, foi naquelas fotos lá que a gente pesquisa lá pra fazer as coisas de Halloween, sabe? Aí, eu também fiz um molde pequenininho, olha. E esse também eu vou ensinar pra vocês, né? Que esse eu vou ensinar pra vocês. Olha, gente, essa daqui é uma película, né, que sobrou, né, como eu já falei pra vocês. Uma película adesiva, né? E olha só, dá pra fazer várias decorações, né? Várias coisas de Halloween. Eu cortei um pedaço pequeno, né? Aí, agora eu vou colocar aqui e vou circular aqui em volta. Vou colocar essa daqui, ó. Ah, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? E deixar o meu like, tá bom, gente? Gente, olha, gente, esse daqui já tá prontinho. Aí, agora eu vou recortar. Vou colocar essa daqui. Gente, eu fiz aqui o pulo do gato rapidinho. Aí, eu tô cortando aqui, ó, recortando, né? Tô quase terminando. Ah, gente, também me sigam lá no Instagram, tá bom? Olha, gente, eu vou postar muitas fotos lá no meu Instagram, tá bom? E olha, gente, como ficou. Ficou uma gracinha. Eu vou fazer também mais uns três pra colocar na parede, né? E também colocar pendurado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Ah, e no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer rostinhos de abóbora. Olha, gente, vamos botar pipoca, doce, suco, tá bom? Tchau, gente, um beijo. Mua!